A equipe do Oji Paraná Futebol Clube, antes de embarcar para o município de Vilhena, onde enfrenta a equipe do Barcelona, sábado, às 18h, no Estádio Portal da Amazônia, está realizando, neste exato momento aqui no Estádio Biancão, o seu último treino tático. Eles estão realizando, neste exato momento, o técnico Paulo está fazendo um trabalho onde, possivelmente, decretará a sua equipe titular. A equipe do Oji Paraná Futebol Clube embarca amanhã, 7h da manhã, para a cidade de Vilhena. Previsão de chegada às 13h e, no período da tarde, irá fazer um reconhecimento do gramado do Portal da Amazônia. Lembrando que o estádio está liberado para receber o público, então os ingressos já estão à venda. O Oji Paraná Futebol Clube tentando a sua segunda vitória no Campeonato Rondoniense 2019. O Oji Paraná Futebol Clube tentando a sua segunda vitória no Campeonato Rondoniense 2019.